Eu tenho uma dica infalível para você, a IET, que estiver pensando em vir para a Terra. Hoje você vai aprender como fazer amigos e influenciar humanos, o guia definitivo para seduzir pessoas. Eu sou Estéreo Extraterrestre, o seu consultor intergaláctico. A parada é o seguinte, tem muito ET que morre de vontade de dar um rolê na Terra, mas morre de medo de ser rejeitado pela população local. Fica com esse ranço emocional e acaba desistindo do passeio. É importante que você saiba, amigo ET, que não é com você, ok? Não é pessoal. Sim, é verdade que existe muita hostilidade em relação a nós, ETs, aqui na Terra. Por quê? Por conta de ETs zombateiros que têm aprontado mil e uma por aqui desde a época dos primeiros hominídeos. Aí nós, ETs sangue bom, pagamos por isso. Sangue bom que eu digo é figura de linguagem, porque nem todo ET tem sangue. Aí, quando os ETs sangue bom querem fazer contato, fica difícil por conta desse trauma milenar. E o mais grave é que as autoridades ainda colaboram com esse cenário, Elizabeth. Podiam desmistificar, mas não. Aham, sim, sei, sei. Tem uma pra outro vídeo. Ok, Esther, entendi. Sou um ET de luz e me encanta a ingenuidade dos humanos. Como me aproximar? Trazendo presentes. Sim. Trazendo presentinhos. Agrados. Que tipo de agrados, Esther? Refrigerante e cola. Refrigerante e cola? Que que é isso? Existem três bebidas top de linha por aqui. A vodka, a água e o refrigerante e cola. Vodka, eu acho complicado você aparecer num primeiro encontro com uma vodka. Porque pode soar como assédio e te render aí um processo. Depois, pra desfazer o karma, mesmo que equivocado, são milênios aí encarnando, desencarnando, sabe Deus onde? Uma roubada, melhor não. Água tem seu apelo, mas eu já não acho tão prático. Sabe, não é tão fácil de encontrar, o consumo vem caindo muito nos últimos 50 anos, na natureza tá cada vez mais raro. Tem sim crescido o número de fábricas aí, produzindo água com plástico na receita, sempre plástico de qualidade. Mas a distribuição é muito irregular e deixa a desejar. Pra vocês terem uma ideia, tem gente que nem bebe água. E o refrigerante e cola? Ah, o refrigerante e cola é a bebida mais consumida do planeta Terra. Por quê? Porque traz alegria, beleza, riqueza, carisma e sexy appeal. Se você quer seduzir humanos e fazer amigos, nunca saia da sua nave sem uma garrafa de refrigerante e cola embaixo do braço. Mas lembre-se, jamais revele a fórmula do refrigerante preto. Se te perguntarem, você finge que não sabe. Atlântida afundou porque o segredo da fórmula do refricola vazou. Nunca revele seus truques de conquista. E se você, terráqueo, caiu de bobeira aqui nesse canal, sorte sua, meu irmão. Porque se a indústria maldita, os governos, a NASA e a maçonaria não queriam que você soubesse a verdade, agora é tarde demais. Eu sou Estero Extraterrestre, o seu brother local.